Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje, vídeo curto, vamos falar sobre o Gear Fit 2. Finalmente saiu o aplicativo oficial para iOS. Demorou, mas a Samsung acabou liberando ontem este aplicativo. Vamos dar uma olhadinha nele, até porque outro dia eu publiquei uma forma alternativa de resolver esse problema, de poder usar o Gear Fit 2 com o iPhone. Então hoje vamos dar uma olhada rápida no software para ver como é que ele ficou. Tá bom? Vamos lá. Então vamos dar uma olhada, gente. Aqui a curiosidade primeira, agora ele chama Gear Fit. Tem o Gear S e o Gear Fit. Então nós temos aí duas alternativas. Até vamos dar uma olhadinha aqui na loja para vocês verem, tá? Gear Fit. Vamos ver se aparece aqui. Ah, Samsung. Vamos ver nos aplicativos do desenvolvedor. Vamos ver se aparece o outro. Então tá aqui, ó. ó. Então nós temos o Gear S e o Gear Fit. Aí dependendo do modelo de relógio que você tem. O aplicativo, ele tá muito parecido com aquela versão beta. Ele continua naquele esquema de... ele precisa ficar aberto, tal, para ficar trabalhando no segundo plano e ficar mandando aí as... a comunicação e mandando as notificações. Ele tá funcionando direitinho, ó. Se você dá uma olhada aqui, ó. As notificações estão aqui. Elas estão chegando. Tá? Então o resto tá no mesmo esquema. E olha, haja notificação, hein. Apagar tudo. Tá aqui. O resto continua tudo igual. É... tá redondo o aplicativo, não dá para reclamar de nada. Aqui você tem a parte das notificações, tá? Semelhante à anterior. Aqui o layout de aplicativo, que é para você colocar na ordem, né, que você mais gosta. Cada um desses aplicativos dentro do relógio. Aqui a tela de configurações. Aí de clima, atualizações e tudo mais. E a atualização do próprio aplicativo, tá? Aqui você ainda tem uma função de buscar o gear e bloqueio de reativação. Interessante. E por fim, aqui, que não estava funcionando 100% ainda, mas aqui a loja, tá? Então aqui você tem todas as faces aqui de relógios no Galaxy Apps, tá? A parte que precisa melhorar, olha aqui, ó. Configurações, meus aplicativos. Olha lá, aqui aparecem os meus aplicativos. Alguma coisinha que eu comprei, que eu já baixei numa outra ocasião e tudo mais. E aqui você tem basicamente os relógios, né? Então você tem mostradores de relógios, tá? Aqui você tem tabela também, você encontra alguma outra coisinha, né? O player, alarme e tudo mais. Mas uma coisa que eu notei, você ainda não encontra conteúdo pago aqui. Então esse é um ponto que com o tempo acho que eles vão acabar acertando, né? Mas você tem muito aplicativo aqui. Você tem muita face aí do relógio, mas ainda faltam os aplicativos pagos. Eu não achei nenhum conteúdo pago até o momento. Ah, mas isso aí deve ser ajuste. Ó, essenciais. Vamos ver aqui se nos essenciais mostram algum pago. ó lá, tá vendo? Aqui nos essenciais também você não consegue enxergar muita coisa. Mas o fato é que finalmente ele foi lançado, ele está funcionando bem. Estou rodando o relógio aqui, numa boa. Consigo transferir as faces aqui do relógio pra cá, da internet, né? Do iPhone para o relógio, numa boa, tranquilo. Então, estou feliz, estou satisfeito com a novidade, tá? Pra mim a grande diferença é que a loja agora está redonda e antes, naquela versão beta, a loja em alguns momentos ela ficava com uma tela branca e não subia de jeito nenhum. Agora a loja sempre sobe. Está funcionando numa boa. Então é isso, pessoal. Pra quem tem um Gear Fit e um iPhone, algo que não é tão comum assim, mas é uma alternativa interessante, porque isso aqui é um relógio de mil reais no máximo, né? E se for comparar com outros smartwatches, tudo bem que outros modelos até fazem muito mais coisas, mas você vai acabar gastando muito mais dinheiro. Então é uma alternativa em conta pra você ter um relógio desse, né? Um smartwatch sem precisar ainda receber notificações, medindo o batimento cardíaco e tudo mais, sem precisar desembolsar um dinheirão, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da novidade. Eu gostei bastante.